Do Pará, a LAR, Licença Ambiental Rural, é obrigatória. Ela autoriza atividades agropecuárias fora das APPs e reservas legais e é válida por 5 anos. Para obter a LAR, o produtor deve apresentar ao órgão ambiental competente, CAR, cópia do termo de compromisso, RAS, cópia da AF, se houver, e documentos de comprovação de pessoa física ou jurídica e do imóvel rural. Para as áreas já abertas, o produtor deve solicitar uma autorização de limpeza ou licença de supressão para vegetação fora de RL e APP, desde que seja vegetação nativa secundária em processo de regeneração até 5 anos. Para áreas de 5 até 20 anos, consulte as orientações específicas junto às SEMAS. Atenção! Uma licença ou autorização de limpeza ou supressão de vegetação nativa sempre será necessária. Informe-se, evite multas e penalidades.